Ele dá bom dia a todos e ele fala grande satisfação em poder retomar essa oportuna rotina de aporte de conhecimento de qualidade e troca de experiências. Nossa, muito legal, fiquei muito contente. Obrigado, Eber. Obrigado pelo retorno aí. Participa ativamente aí com a gente, né? Como a gente já vê que o pessoal já está começando a participar. Bom, 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 bom ouvir isso, né, Mari? E aumente sua responsabilidade, hein? Fiquei mais nervosa agora. Ah, você duvido. E aí, né, como eu tinha te comentado em cima dos nossos bons papos aí que tivemos até a gente chegar na live aí, até te agradeço, né, abrir a agenda e se dedicar bastante aí, ó, a gente trazer conhecimento aí pra live. E eu me inspirei bastante, né, achei muito legal, né, na chamada que nós fizemos, né, que ficou o exemplo da OLX que aposta em ouvir o cliente para calibrar sua transformação. E aí a gente foi acabando descobrindo, né, como é que vocês fazem isso e como é que isso você vai roteirizando e tal e gerando produtos, né, e assim, grandes produtos, né, como o próprio OLX Pay, né, que vocês acabaram originando. Mas aí, como é que você começa contando essa história, né, pra gente aí, pra gente começar a entender um pouco? É, eu acho importante dar um pouco de... E parabéns pelo trabalho, né. Ah, obrigada. Eu acho importante dar um pouco de contexto, assim, do OLX, que, na verdade, a gente, uma plataforma de classificados, né, começou lá atrás, como era classificado de jornal, né, aquela... Nossa, muito triste. Todo mundo lembra, a gente não pode entregar muito a nossa idade, mas todo mundo lembra como é que era, né, que você viu um anúncio ali... Se eu me calibrar pela sua idade, já estou tranquilo, já fico sexual. A gente viu um anúncio, ligava e fazia a transação ali. Então, a gente basicamente colocou isso online no início, né, onde a gente só tinha os anúncios ali e fazia as pessoas se encontrarem. E conforme o tempo foi passando e a gente foi ouvindo o nosso cliente e o mundo foi mudando, esse modelo foi evoluindo, né. Então, como a gente estava falando, o OLX Pay, por exemplo, foi uma transformação que a gente fez que acelerou muito ao longo da pandemia, porque, na verdade, a OLX, ela promovia esse encontro físico entre duas pessoas, né, então, o comprador viu o Inter que ele se interessou, encontrava o vendedor e fazia a transação. Na pandemia, ninguém podia sair de casa, então, a gente pensou, bom, e agora? O que a gente faz? As pessoas não estão podendo se encontrar. Então, a gente vai ter que ter uma solução aqui que a pessoa possa pagar e mandar o item sem encontrar pessoalmente. E a gente teve que parar e o time todo para entregar uma solução desse tipo, né. E hoje, a gente tem uma solução de pagamento dentro da plataforma, uma solução de entrega à distância dentro da plataforma, isso muito motivado por uma necessidade do cliente.